Eu posso ouvir um terno som Nas melodias de Natal Dizendo assim em seu refrão Que haja paz aos homens bons E a canção, a canção ecou no céu Me espantei ao perceber Que o mundo aqui não tinha paz E a canção não dá valor A plena paz não querem ter Então só vi O forte sol Hoje em Belém Nasceu o Rei E reinará em retidão Trazendo paz aos homens bons Paz e a paz Eu posso ouvir um terno som Nas melodias de Natal Então eu vou ouvir um terno som